Olá pessoal, novamente mais um vídeo curtinho para vocês apreciarem como é dirigir condições adversas, em suas adversas o caso NEP, estou seguindo ao sul pela Interstate 65, I-65, estou neste momento na altura entre Blues Creek e a drada 840, e foi nesse trecho que eu consegui desenvolver a maior velocidade até agora, cerca de 30 milhas por hora, o equivalente a cerca de 45 quilômetros por hora, e muita gente está aqui abusando, se sentindo confiante, acelerando um pouco mais, eu creio que o sentimento de autoconfiança de alguns motoristas, não fizeram parte dos acidentes comuns sobre esse tipo de condição atmosférica. Gostaria aí de gravar mais, mas prefiro me concentrar aí no trajeto, e é isso, são 5 e meia da tarde, eu saí de trabalho franco, que fica cerca de 18 milhas no meu destino, ou seja, cerca de 30 quilômetros da minha casa, eu saí de lá por volta das 4 e meia da tarde, ou seja, uma hora de trajeto já, posso dizer que já cumpri cerca de 60, 70% do caminho, e eu acredito que se o trânsito continuar fluindo dessa forma, a chance é grande de que eu chegue em cada 6 e 6 e meia da tarde, ok? É isso então pessoal, agradeço aí mais uma vez a audiência de vocês, a paciência de vocês, assistindo aí os vídeos que eu penduo aí de forma meio que bissexta no YouTube, e nós nos falamos aí na próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau, tchau